O que é o Senhor? Eu tive curiosidade, apesar de ser generoso, esse tema eu gosto muito, porque eu acho que tem que ser o nosso alvo, viver generosamente. Mas aí eu tive a curiosidade de ver o que o dicionário, o famoso pai dos burros, acho que é o pai dos inteligentes, só quem é inteligente vai lá. Então o dicionário disse, o que é generosidade? Ele fala, generosidade é bondade. Então a generosidade está estritamente ligado com bondade. Característica da pessoa que realiza sacrifícios em benefício de outra pessoa. Então viver generosamente é viver de uma forma bondosa, se sacrificando em muitos momentos em benefício a outra pessoa. O texto diz aqui que da multidão dos que creram lá, na igreja primitiva, após aquela pregação de Pedro, muitas pessoas se reuniram ali, muitas foram as pessoas que se converteram. E é engraçado que Pedro naquela ocasião, ele não fez nenhum apelo, né? Ele apenas pregou a palavra e as pessoas que apelaram a Pedro e perguntaram, Pedro, o que vamos fazer então? Arrependam-se. E a igreja houve um crescimento ali, aos milhares de pessoas. E eles venderam tudo o que tinham, viviam juntos. E a palavra diz, dos que creram, um era coração e uma era alma de todos. Em algumas versões falam que uma era um coração e uma era mente de todos. Um só coração, uma só mente, uma só alma. Bom, isso não significa que nós vamos concordar em todas as coisas. Nós não vamos concordar com tudo. Aliás, a gente discorda de muitas coisas. Não é? Mas, nós precisamos concordar naquilo que é essencial. Não podemos discordar daquilo que é essencial. E aí sim, é o que nos une, é Cristo. Cristo é o essencial de nossas vidas e é isso que nos une. E estando em Cristo, realmente nós devemos ter uma vida, a exemplo dele, uma vida dentro da generosidade. Então, eu queria falar com os irmãos hoje, alguns pontos, né? E eu listei pelo menos cinco, sobre o que seria características da generosidade. O primeiro deles está em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. O texto nos diz assim, E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A generosidade, ela precisa ser atemporal. Não tenho um tempo certo para ser generoso. Eu preciso ser generoso o tempo inteiro, o tempo todo. Eu tenho que viver generosidade em todas as situações. E a palavra diz aqui que nós devemos fazer o bem, ou seja, viver de maneira generosa, porque generosidade tem a ver com bondade, o tempo todo sem nos cansar. E o que é, que será que nos cansa a ser generoso? O que será que tem descansado a viver uma vida generosa? Eu herdei um, como eu vou dizer, eu herdei do meu pai uma indignação. Eu já consegui trabalhar. Meu pai ainda, ele está trabalhando ainda. Nós temos, eu herdei dele essa indignação durante muito tempo. Uma coisa simples, um exemplo simples que eu estou falando para vocês agora. Para vocês, vocês dimensionam isso para outras áreas da vida de vocês. Mas quem já passou aqui a experiência, e eu já passei muitas vezes, você está vindo no seu carro, né? E aí você, você para, e aí você, até é uma situação difícil, mas você dá um jeito de parar para deixar alguém passar, para alguém sair de uma situação difícil. E aí essa pessoa sai da situação difícil. Sai e vai embora. Aí você fica aí, olha lá. Nem agradeceu. Mas nem um obrigado. Gente, meu pai fica para morrer com isso. Quando ele faz algo em prol do outro, e o outro não agradece. Demonstra uma ingratidão profunda. E isso para algumas pessoas pode cansar. Ah, eu não, as pessoas nem ligam. As pessoas estão nem aí, porque para você, você faz, você ajuda, você faz isso, você faz aquilo. Você acha que a pessoa está ligando para você? A pessoa está nem aí. Pode fazer quanto for, a pessoa não vai dar a mínima para você. Você é bobo, rapaz. Você faz, 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 faz. O que você ganha com isso? Não ganha nada. Quando você precisa lá, a pessoa vira as costas para você, não faz nada. Deixa de ser tolo. Deixa de ser bobo. Para quem ficar fazendo a bondade assim para o outro, ele está nem aí para você. Isso vai cansando. Isso vai cansando. E chega um momento que a pessoa, sabe a coisa? Se dane. Eu já fiz tanto por ele ou por ela e ele nunca nem agradece. Eu herdei isso do meu pai no trânsito e para outras situações da vida. Hoje no trânsito eu ajudo quem eu tenho que ajudar e eu nem olho para saber se a pessoa agradeceu. Se agradeceu ou não agradeceu não é problema. O meu problema era ajudá-la a sair daquela situação. Porque se a gente ficar esperando e isso cansa, o que é que cansa então? É a expectativa do retorno. Eu canso porque eu tenho expectativa de receber alguma coisa de volta. E aí conforme eu não vou recebendo, eu vou cansando, eu vou cansando. E isso vai afetando a minha condição de ser generoso com o próximo. Eu tenho uma solução para isso. A solução é, não espere nada em troca. Não espere nada. Não espere nada. Simplesmente viva e haja de forma generosa sem esperar nada. Generosidade, ela não é, não respeita tempo. Ela tem que ser feita o tempo inteiro. Tem uma outra situação também que pode nos impedir de ser generosos. Atos capítulo 3. Deixa aí a marcada aí, o que eu vou fazer aqui. Deixa marcado em galas que a gente vai voltar. Atos capítulo 3. Um texto bem conhecido dos irmãos. Atos 3, versículo 1. Em diante. A palavra diz assim. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Mas, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E os irmãos já conhecem a história. E ele veio andar. Às vezes, irmãos, alguém tem intenção de fazer o bem, mas ele pensa assim, olha, a falta de recurso, não tem condições de fazer o bem. E talvez a falta de recurso, seja, desculpa para não fazer o bem. Ah, mas eu não tenho nem para mim. Está tão difícil, né? Estou precisando mais ser ajudado do que ajudar alguém. Está muito difícil. Nossa, coitado, essa ação está ruim mesmo, mas eu também não estou bem. E talvez a falta de recurso seja o impedimento de fazer algo de bem a alguém. Mas, irmão, será que a gente não pode nem mesmo orar? Se colocar na brecha e orar? Será que nós não podemos sentir o que o outro sente e fazer alguma coisa em relação a ele? Nós precisamos ter atitude. Eu passei por uma experiência parecida com essa daqui. Eu tinha lá, acho que 19 anos de idade, mas eu lembro porque foi bem marcante. Estava levando a minha avó, que já faleceu, estava levando ela no médico. E ela ainda tinha a saúde razoável naquela ocasião. Então, eu parei o carro e deixei que ela subisse ali no consultório lá. Eu fiquei guardando no carro. E aí, né, tem tempo isso. Eu estava com um cassetezinho, você bota a fita, né? Cassetezinho, fonezinho. Tem muita gente aqui que nem sabe o que é isso. Acabou a pilha. Então, vamos comprar a pilha. Aí, eu fechei o carro e fui procurar um lugar para comprar a pilha. E eu lembro que tinha um, debaixo do... Então, a gente atravessou o viaduto, passei por debaixo. E tinha um homem pedindo esmola. E o pé dele estava desse tamanho, assim. Mas muito grande. Parece que é uns três, quatro pés em um. Muito grande. E ele jogado, não conseguia nem ficar de pé e pedindo esmola. Bom, o dinheiro que eu tinha era para comprar a pilha do... Do cassetezinho. E eu olhei para ele e falei, olha... Tem não. E eu passei. Mas, irmãos... Eu fui andando e... Eu tinha a sensação que tivesse uma mão, assim, no meu peito, assim, ó. No que é isso, rapaz? Como assim, não? E eu lutando, mas isso não vai adiantar nada. O que eu tenho, não vai adiantar. É muito pouco, não vai fazer diferença. Aí você tem alguma coisa. Bom, eu voltei. Cheio de gente passando para lá e para cá. Muita gente ali passando. Eu dei aquelas moedinhas para ele. Que era tudo que eu tinha. Mas eu falei exatamente assim como ele... Como o Pedro falou. Eu falei, olha... Eu sei que isso não vai adiantar nada para você. Mas eu queria orar por você. Você crê que Deus pode fazer um milagre na tua vida? Ninguém nem falava com ele. E eu, magrelo, adolescente praticamente, ajoelhei ali com ele no meio da rua e orei por ele e fui embora. Nunca mais o vi. Não sei o que aconteceu. Não faço a menor ideia do que aconteceu. Não conto isso para a glória. Ah, ele quer contar. Não quero contar vantagem nenhuma. Eu só quero incentivar os irmãos que nós precisamos ter atitude. Essa atitude que às vezes, por vezes, ingênua. Mas eu pergunto, o que é que nos faz perder essa ingenuidade? Por que a gente para de fazer isso ao longo da carreira cristã? Alguns param, né? Outros não. Por que não? Porque quando você vê alguém na rua, e você vê alguém na rua nessa situação, você vê. Quase todo dia você vê. E você pode pensar, mas o que eu tenho não vai adiantar. Mas você tem algo muito maior do que aquele trocado que está no teu bolso. Você tem a vida em Cristo. E Cristo nos desafia a agir generosamente. Em prol do outro. Será que nós não podemos nem mesmo orar pelo outro? Nós precisamos ter atitude. Porque não é um outro Deus que nós estamos falando aqui. Esse texto que nós lemos de Atos. Onde Pedro falou o que falou. É o mesmo Deus que nós servimos hoje. Ou não? É o mesmo Deus que nós servimos hoje. Nós temos que ter tão somente a atitude. A atitude de abrir a boca. E de orar. E de proclamar as grandezas do nosso Deus. Ele vai curar ou não vai, não é problema meu. Isso é problema de Deus. Eu não tenho poder para curar ninguém. Mas eu sei, e as escrituras mostram isso, que Deus quer nos usar. Porque ele não precisa de você. Ele não precisa das nossas pipocas. Ele não precisa das nossas migalhas. Ele não precisa. Mas ele quer nos usar. Então nós temos que ter a atitude de agir de forma generosa. O tempo todo. O tempo todo. Tem até aquela brincadeira, né? Que eu vou... Colocá-la nesse contexto agora. Acho que foi aquele filme, Certo Sentido, não foi? Certo Sentido. Que fala assim, com que frequência você vê isso o tempo todo, não é? Tem que ser assim. Olha, você é generoso? Eu sou com que frequência? O tempo todo. Tem que ser assim. Viver generosamente o tempo todo. Não é quando você tem, não é quando você está legal, não é quando a pessoa te retribui, não é quando você tem certeza que vai receber alguma coisa em troca. Não é. É viver generosamente, apesar de não receber nada em troca. Apesar de, às vezes, receber o mal em troca. Porque além de você não receber nada, pode ser que você receba o mal em troca. Mas isso não pode me cansar de fazer o bem e de viver generosamente em prol do outro. Uma outra característica, está aí em Gálatas, no versículo 10 agora. A palavra nos diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos, mas principalmente as da família da fé. Mas fazer a todos. A generosidade, ela precisa ser imparcial. Ah, quem merece que eu seja generoso? Ah, o fulano lá do trabalho, não, não. Aquele cara, não. Aquele cara, não. Ah, minha mãe. Pô, minha mãe, sim. Minha mãe, né. Pô, faz aquela comida de minha mãe, sim. Ah, não. O vizinho, não. Não, aquele cara sempre para na minha vaga. Não. Aquele cara, não. A generosidade precisa ser imparcial. Ela não pode ser por merecimento. Irmãos, talvez de tudo que eu vá falar aqui sobre generosidade, esse ponto, a generosidade, que não é por merecimento, que é por graça, isso aqui é o que ninguém pode fazer a não ser o povo de Deus. Amém? Fazer o bem, sem esperar nada e não olhando para o merecimento, só o povo de Deus pode fazer, porque o sistema não funciona assim. O nosso mundo não funciona assim. Não funciona, pô, é não merecimento. As coisas funcionam, merece e faça, merece e recebe. O nosso mundo não funciona dessa forma. Isso só tem algum sentido para o povo de Deus. Não há nenhum outro povo na Terra que isso tenha sentido. Imagina a minha realidade, não precisa de seguros. Você bate com o carro, todo mês uma batida. Todo mês uma batida. Você precisa, você precisa de seguro. Você precisa. Você bate todo dia, quase de carro, ou você provoca um acidente, você acerta a pilastra da garagem, você bate no carro de trás, você bate no supermercado, você é um cara que precisa de seguro. Mas o seguro não quer você. A seguradora não quer você. Quando acabar a vigência da sua pólice, o seguro vai vir tão alto, que você não vai ter condições de pagá-lo. Aí você vai reclamar, mas vem muito alto. Não, mas é de acordo com o risco. Então, mas justamente, eu preciso muito de seguro, mas a gente não precisa de você. A gente não quer você. Porque o preço bom, o bônus, a bonificação do seguro, vem por merecimento. Não, esse cara merece. Ele não bate, quase não usa o carro. Não dá problema. Está há anos aí, nem um arranhão. Não, esse cara igual a esse, a gente quer muito aqui. Aí você que precisa, não tem. Porque é por merecimento. Está errado, não. O mundo é assim, irmão. O mundo é por merecimento. Por isso que eu digo, isso aqui é a contraversão de tudo que pode ter no mundo. Porque é você receber o bem sem merecer. Isso só tem sentido aqui dentro. Para o povo de Deus. Não tem sentido em outro lugar na face da terra. Porque nós recebemos a benção de Deus, a salvação de Deus, sem merecimento. E ele espera que nós vivamos fazendo o bem, não importando a quem. Um outro texto, uma outra característica. Eu queria abrir agora em Mateus, capítulo 23, versículo 5. Já vimos então que a generosidade, ela precisa ser o tempo todo, para todos. E agora vamos ver que ela precisa ser em todo lugar. O tempo todo, para todos, em todo o lugar. Mateus, capítulo 23, versículo 5, diz assim. Praticam, porém, todas as suas obras. Está falando aqui dos fariseus, Jesus. Jesus falando sobre a vida que os fariseus levavam. Então ele diz. Eles praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e a primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Eles alongam os seus filactérios. Umas pequenas caixinhas de couro, que eles colocavam na sobrancelha, pendurada na barba, pendurada no ombro. Com pedacinhos de pergaminho, da palavra de Deus. Querendo aparecer, alongavam aí as barbas e queriam aparecer. Praticamente um carnaval. Eles queriam ser vistos pelos homens dessa forma. Queriam chamar a atenção para si. Mas ao mesmo tempo, no versículo 14, ao mesmo tempo que eles querem ter essa impressão toda de santos, né? De homens de Deus, intocáveis. Conhecedores da palavra de Deus, dos mistérios de Deus. O versículo 14 diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Porque devorais as casas das viúvas. E para os ficar, fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Homens de Deus. Conhecedores da palavra. Mas que se aproveitavam das viúvas, dos bens que elas tinham. Obrigavam elas a dar tudo que elas tinham para eles. Mas na presença dos outros, aquelas caixinhas de couro penduradas na testa. Com pedaços ou porções da palavra de Deus penduradas na barba. Viviam generosamente em um momento e no outro não. Viviam de aparência. Eu acho que eu já contei aqui. Se não foi aqui, foi na escola bíblica dominical. O que eu ouvi uma vez, um pastor dizendo que, é, um garotinho, falou para ele assim. Pastor, é, eu quero morar aqui na igreja. Meu filho, se eu quero morar aqui na igreja, por quê? Não, porque aqui o meu pai é muito bom. Nossa, meu pai aqui na igreja é muito bom. É muito bom. E na casa? Não, lá em casa. Não, lá em casa não. Mas naquele igreja ele é muito bonzinho. Muito bom. Irmãos, nós precisamos viver generosamente. A generosidade. Em qualquer lugar. Aqui, é muito fácil. Irmão soliço. Não, deixa com a ajuda, eu fico na cantina. Eu faço isso, eu fico na porta, eu pego a água, eu faço tudo, eu limpo o salão, eu limpo o teto. Super soliço de fazer tudo. Mas aí o filho quer morar na igreja. Porque em casa não é isso, não. A palavra de Deus nos mostra que nós precisamos ser generosos em todo lugar. O tempo todo, com todas as pessoas e em todo o lugar. Não só no lugar que nós vamos ser vistos, dá pra aparecer. É o santo na igreja, o capeta em casa. No trabalho, se alguém souber que ele é crente, vai ser um destestemunho pra igreja. Aliás, algumas pessoas fazem um grande favor e não contando que são crentes. Por incrível que pareça. Se ele não contar pra ninguém que é crente, tá ajudando a obra do Senhor. Porque o escândalo é tão grande que é melhor que ninguém saiba. São pessoas que começam na graça e acabam na graxa. Tem uma letrinha só, mas faz muita diferença. Você troca o cedilha por X, acabou. Graça vira graxa de uma hora pra outra. Seguindo, Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Viver de forma generosa, preferindo em honra ao outro do que a você. A generosidade, a vida generosa, não pertence aos soberbos e aos avarentos. Não pertence a quem está totalmente cheio de si. Aliás, Deus não usa quem está cheio de si. Porque quem está cheio de si já não tem espaço pra Deus ser, pra Deus tomar, pra Deus usar essa pessoa. Não tem espaço, sobrante, tem muito eu. Não tem espaço pra Deus. E quando eu olho pra vida de Moisés, eu vejo muito isso. Por que que Deus usou Moisés? Porque ele não sabia falar, apesar de língua, medroso, ele não tinha condição. Moisés ia botizar, não, eu não, eu não sei falar, não vai dar certo. Eu não sou a pessoa. Exatamente por isso que ele foi usado. Se ele falar, eu sou a pessoa. Sou, agora vejo que tu és Deus, sou eu a pessoa. Ele não poderia ser usado. Nós temos que nos esvaziar e preferir ao outro em honra. Eu não posso viver generosamente ou fazer a generosidade por pena. Ah, eu vou ajudar, coitado. Pobre coitado. Tem onde cair morto. Ah, se não sou eu na vida dele. Ainda bem que eu existo na vida dele. Não, eu tenho que fazer a generosidade pro outro, considerando ele maior honra do que eu. É fácil? Não é, não, não é fácil. Não é fácil. Mas é o único caminho. Não é fácil, mas é esse o caminho. Não dá pra ser de outra forma. Nós temos um exemplo pra isso. Um exemplo a ser seguido. E os irmãos já conhecem, mas esse texto, eu faço questão de ler com os irmãos, novamente, ao invés de só citá-lo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 8. Não é fácil preferir ao outro em honra e esvaziarmos de nós mesmos. Mas nós temos um exemplo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 8 diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em Deuteronômio diz que quem morria em cruz era maldito. E eu tenho pra mim, na minha teoria particular, que um dos motivos dele falar, afasta de mim esse cálice, é porque aquele que é pendurado em madeiro, se torna maldito de Deus. Mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E ele se esvaziou, e ele se humilhou. Irmãos, eu não estou falando de um rei que saiu do seu palácio e foi morar numa casa igual a minha, não. Eu não estou falando de um rei que tinha muitas posses e resolveu morar numa kitnet, não estou falando disso não. Eu estou falando de alguém que é dono e construiu todo o universo. Alguém que se quisesse, poderia acabar com a gente num piscar de olhos. Se acaba a água hoje, em poucos dias nós estamos mortos. Se o sol deixa de brilhar, em poucos dias estamos mortos. Ou se ele brilha um pouco mais forte, em poucos dias estamos mortos. Podemos ser atingidos por uma chuva de meteoros, estamos mortos. Esse Deus que tudo governa, que tudo sustenta. Ele resolveu se humilhar. Não julgou o ser igual a Deus alguma coisa, mas ele se humilhou, tornando forma de homem. Homem. Homem que se pisar em caco de vidro, corta o pé. Corta. Jesus era marceneiro, provavelmente alguma farpa entrou no dedo dele e saiu sangue. Ai, Jesus, o que é isso Jesus? A farpa. Mas o Senhor é Deus de todo o universo. É, mas a farpa entrou no meu dedo agora. Por quê? Porque ele se tornou forma de homem, humana, se humilhou. Então será que eu não posso agir generosamente para o outro, considerando ele maior do que eu? Eu tenho um exemplo a ser seguido. Amém, irmãos? Outro ponto. Vamos agora abrir em 1 João, capítulo 3, versículo 17. Diz assim. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Da mesma forma, Tiago, capítulo 2, versículo 15, vai nos dizer assim. Se um irmão ou uma irmã estiver encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer que dentre vós lhe disser, ide em paz, aqueceivos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, é morta. Ô irmão, eu estou precisando de uma roupa. Ah, irmão, é sério isso, mas vai com fé, vai com fé que Deus vai abençoar. Irmão, eu não tenho o que comer hoje. Não, mas fica assim, não, tem que ter fé. Vai com fé que vai aparecer a comida. Hipócrita, hipócrita, é o que a Bíblia fala, hipócrita. Você tem como ajudar, como é que você despede a pessoa? Ontem, nós, na nossa festa caipira aqui, eu conversava com o pastor sobre o incômodo que ele tem sentido, de ver as pessoas dormindo aqui, em frente ao Banco do Brasil, e os arredores aqui. A igreja já faz um trabalho maravilhoso às terças-feiras, mas há um sentimento dentro do coração de que é pouco. Irmãos, nós precisamos ter esse sentimento realmente. A gente não pode, como diz lá em Pernas João, fechar o coração para o próximo. O dia que isso não nos incomodar mais, não acabou. Se você ouvir essas pessoas dormindo aqui, você está confortavelmente na sua casa, você pode até não ter feito nada ainda, mas você, ao passar na frente, isso tem que mexer com você. Isso precisa tirar a tua paz. Isso precisa te inquietar de alguma forma. Porque se isso não tira a tua paz, se isso não mexe com a tua mente, irmãos, alguma coisa está errada. A generosidade, ela não é omissa. Ela não pode ser omissa. Eu não posso falar, vai com Deus, se eu posso fazer alguma coisa. Então, o pastor tem diversos planos, para que possamos fazer mais por essas pessoas. E eu espero, confiantemente, que a igreja há de se envolver nisso. Porque se não, há alguma coisa errada. Se o que basta é vir aqui à igreja, louvar esplendidamente, cantar, ouvir a mensagem, e seguir a sua, a nossa vidinha de sempre, tem alguma coisa errada. Você precisa, em algum momento, em nome de Jesus, perder o seu sono por isso. Você precisa perder o sono por isso, em algum momento. Ah, que louco, é louco, mas eu vou orar para que você perca o sono por isso. Você precisa, você não pode ser omisso, ao que está acontecendo à sua volta. Nós não podemos ser omissos, ao que está acontecendo à nossa volta. Senão, a generosidade, ela fica só temporal, é só fácil quando dá, para quem eu acho que precisa, e para quem merece. Eu sou generoso assim, comigo é assim, merecer eu faço. Ou eu sei que vai me dar uma coisa de troca, em volta, eu faço. Estou com o tempo livre, eu faço. Não é assim, que a palavra de Deus nos ensina. Mateus, capítulo 15, versículo 32 e 36, ainda sobre esse ponto aqui, esse tema da omissão. Mateus 15, 32. Estamos aqui, Jesus pregando as multidões, na ocasião já da segunda multiplicação dos pães, e o texto nos diz, e chamando Jesus e os seus discípulos, ele nos disse, tenho compaixão, desta gente. Jesus disse, tenho compaixão, desta gente, porque há três dias que permanecem comigo, e não tenho o que comer, e eu não quero, despedi-las em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Eu tenho compaixão desta gente. Mas os seus discípulos lhe disseram, onde haverá neste deserto tantos pães, para afartar tão grande multidão? Jesus disse, quantos pães tendes? Responderam, sete e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo a sentar-se no chão, tomou os sete pães e os peixinhos, e dando graças, partiu, e deu os discípulos, e estes ao povo, e vocês já conhecem o final da história. E todos comeram, e se infartaram. Mas duas coisas aqui, chamam a atenção. Primeiro, Jesus teve compaixão. É preciso ter compaixão. Nós, se é que nós, somos, seguidores de Cristo, precisamos ter compaixão, por esta gente. Por esta gente, que não sabe discernir mão direita, de mão esquerda. Por esta gente, que não faz a mínima ideia, do que Deus quer da vida delas. Por esta gente, que acha que o importante na vida, é ter uma religião. Ah, eu já tenho uma religião, o importante é isso, é não morrer pagão. Aí tem já uns ditados, uns chavões. Precisamos ter compaixão, desta gente. E os discípulos disseram, mas como é que a gente vai ajudar? Jesus poderia estar falando assim, é fácil, manda todo mundo sentar aí, porque agora o milagre vai começar. Agora vai começar. Bota todo mundo sentar aí, que agora vocês vão ver o que é milagre. Não, ele não falou isso. O que vocês têm? A gente tem sete pães. Sete pães e alguns peixinhos. Traz para cá. O milagre de Deus acontece a partir daquilo que nós temos, e daquilo que nós entregamos. Amém? Não importa quanto a gente tem, mas o milagre de Deus vai começar a partir daquilo que você tem, e se dispõe, e está disposto a entregar. É a partir daí, que Deus vai fazer o milagre. Porque ele, como Deus do universo, poderia mandar todo mundo se assentar, e começar a cair comida do céu. Assim como foi no Antigo Testamento. Lá nos tempos antigos. Vai cair comida do céu agora. Mas não. Ele aqui em Jesus, nos mostrou, olha, eu tenho compaixão, eu quero ajudar, mas eu quero dar o privilégio de fazer isso através da vida de vocês. O que vocês têm aí? Sete pães e alguns peixes. Então bota isso daí, porque através disso, é que nós vamos fazer a diferença. Nós vamos alimentar o povo, através do que vocês têm. E o resto é com Deus. Vamos ler, irmãos, para já chegando a, encerrando, essa meditação. Primeiro João, capítulo 2, versículo 3 e 6. 3 a 6. List. Vamos ler esse texto. O pessoal aqui vai ajudar, entoando uma música. Mas deixa eu fazer a leitura aqui primeiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado, o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Irmãos, o convite então é, viva uma vida generosa. Em todo o tempo, para todas as pessoas, em todo o lugar, sem sermos avarentos, e de forma não omissa, vivamos o exemplo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que os irmãos tenham uma ótima semana. Amém. Amém.